Fala my friends, tudo bem com vocês? Rapaziada, Marshall de volta aqui para mais um episódio do nosso modo carreira com o Manchester United. Se você não assistiu o nosso último episódio, para tudo, para por aqui, vai lá e assiste, porque teve jogo de Europa League e o Manchester United se complicou. Quer saber o que aconteceu? Vai lá no episódio anterior, dá uma olhada e depois você volta aqui para ver o que vai acontecer, porque a situação realmente está complicada. Já assistiu e já voltou? Então já deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e agora vamos lá para o vídeo. Sem enrolação nenhuma, a gente já vai ter o jogo de volta aqui contra o Leipzig, rapaziada. Vamos pegar o Red Bull Leipzig e agora, desta vez, a gente vai jogar em casa no Old Trafford. Só que se liga o placar agregado, cara. Está 4x1 para o Leipzig. Será que o Manchester United vai conseguir? Eu consegui uma baita de uma virada, se você não está acompanhando a série, acompanha lá, porque eu consegui uma baita de uma virada em cima do City. Mas era o placar um pouquinho menor, era 3x1, agora 4x1 vai ser complicado. Será que vai dar? Não sei, vamos ver agora. Lendário, 5 minutos, o tempo está fechado, o jogo é em casa, precisamos do resultado. Oitavas de final da Europa League, vamos lá, United. Vamos, rapaziada. Vamos, Red Devils. Vamos lá, United. 4x1 no agregado para o Leipzig em placar dificílimo. Vamos tentar virar. Boa bola enfiada para o Bruno Fernandes. Vamos, Bruno Fernandes. Tem o Neymar. Neymar chegou batendo. Está lá, velho. Está lá no comecinho, cara, aos seis minutos. Que jogadaça do Bruno Fernandes. Um lançamento maravilhoso e uma finalização maravilhosa do Neymar Júnior, cara. Será que vai dar tempo, rapaziada? 4x2 no agregado. Se liga aí, vamos dar uma olhada no replay que esse gol foi bonito. Olha a visão do Bruno Fernandes. E a finalização do Neymar de perna esquerda. Meu Deus, hein? Ah, mano, eu não acredito que eu já tomei o gol de empate. Caraca, moleque. Minha nossa, cara. 5x2 agora, molecada. Agora embaçou. Olha a jogada, mano. Cruzamento. O cara girou. Nossa, velho. Não acredito. Olha que cabeçada no cantinho. Está embaçado para o United aqui, molecada. 5x2 no agregado. Agora complicou. Olha aí, rapaziada. Vem o United. Icardi fez aqui o break. Cortou. Olha aí. Achou. O CR7. A bola no Neymar. A zaga tira. Bruno Fernandes. CR7 tentou o passe, cara. Está embaçado. United não desistiu, não. O United está vindo para cima, mano. Está vindo para cima. Como deve ser feito, né? Como deve ser feito. Semedo. Tentou o toque para trás. Achou. O Icardi voltou no Semedo. Rodri. Ah, mano. E ainda o goleiro dos caras faz umas defesas cabulosas. Carasíssimas, né, mano? Rapaziada. Olha a roubada de bola. O passe não era ali, mano. Era lá para o Icardi. Mas ainda deu certo. Vem o United. Olha aí. Cristiano Ronaldo. Tentou. Arrumou o espaço. Bruno Fernandes. Está lá, moleque. Boa, Bruno Fernandes. Vamos pegar a bola. Pega a bola, mano. Pega a bola. Vamos levar lá para o meio de campo. E vamos para cima, cara. Vamos para cima. Se liga aí. O CR7 girou em cima da marcação. Estou com o Bruno Fernandes. E está lá. 2x1, 5x3 no agregado. Preciso de dois golzinhos para empatar, rapaziada. Ah, não, 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 não. Ah, meu. Vai na bola, mano. Puta, cara. Não acredito, cara. O que que o meu zagueiro... Nossa, cara. Eu puxando ele para ir em cima da bola. Ele ficou olhando a bola pingar na frente dele. Meu Deus. O que que foi? Foi o Romagnoli, cara. Olha lá. Ah, cara. Minha, nossa, velho. Cristiano Ronaldo abriu bem com o Semedo. Nelson Semedo fez o corte. Trouxe para dentro. Tentou a jogada. Afasta de lá a zaga. CR7. Abriu bem. Rodrigo. Olha aí. Bola no Icardi. Vamos, Icardi. Vamos, Icardi. Nossa, bateu mal para caramba. Ao ar. Abriu bem com o Rodrigo. Tem o Neymar passando. A bola é para ele. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Isso. O Neymar prendeu. Esperou bem a passagem do Grimaldo. Vamos, Grimaldo. Vamos, Grimaldo. Olha o CR7. O Icardi e o Bruno Fernandes. É Bruno Fernandes que estava ali, velho. Boa. Boa. Pega a bola. Pega a bola. Pega a bola. Pega a bola. Vamos, vamos, vamos. Vamos, velho. Vamos. Putz, se eu não tivesse tomado os dois gols, se eu não tivesse tomado os dois gols, faz as contas aí, né? Faz as contas aí se eu não tivesse tomado esses dois gols. Olha, rapaziada. Vem o Leipzig. Ah, pelo amor de Deus. De novo não. De novo não. Isso. Boa. Boa. Boa bola. Boa. Isso, Neymar. Ah, juiz. Mano, olha esse contra-ataque que estava saindo. Ia sair dois... Nossa, três contra dois, cara. A gente ia sair com Icardi e Neymar contra três defensores ali. Acho que ia dar bom. Enfim, final do primeiro tempo, cara. E não tem nada decidido ainda, não. Não tem nada decidido. Eu preciso fazer dois golzinhos, cara. Se liga aí. Três a dois. Seis a quatro eu no agregado e eu preciso de dois gols. Eu não vou mexer porque o time está monstro. O time está jogando demais. Então, bora lá para o segundo tempo. Red Devils, vamos caprichar. Vamos classificar, velho. Já estava. Sem medo. Achou o CR7. Bruno Fernandes. Olha o passe para o Awar. Eu tentei dar o toquinho para chegar no Icardi e não consegui. Mas o Neymar roubou bem a bola. Vai, 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 vai. Isso. Isso. Isso, Neymar. Isso. Olha o Icardi cortou. Mano do céu. Mano do céu. Está embaçado. Está difícil. Vamos. CR7. Tirou da marcação. Bateu. Subiu demais, cara. Olha o Icardi. Roubou bem a bola. CR7. Mandou a frente para o Icardi. A posição é legal. Vamos, Icardi. Vamos, Icardi. Ah, não perde, Icardi. Não podia ter perdido esse gol, cara. Não podia ter perdido esse gol, mano. Vamos para o escanteio, rapaziada. Vamos mandar a bola aqui no Icardi. Vai, 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 vai. Saiu de soco o goleiro. A bola voltou. No Grimaldo. Rodrigo. Olha o Rodrigo. Invadiu. Isso. Arrumou. Achou o Icardi. Ah, eu tentei tocar para trás. Não deu, cara. Que pressão do United. Boa bola do Awar. Rodrigo. Tem aqui. A bola era para o Neymar, né? Não sei por que a máquina decidiu colocar o Bruno Fernandes ali. Mas, enfim, a bola era para o Neymar. Mas vamos lá. Mais um escanteio, rapaziada. Mais um escanteio. Vamos tentar fazer aquela jogada um pouco mais curta agora aqui com o Neymar. Fez o corte. Isso. Vamos. Isso. Grimaldo limpou. Bateu. Vai, vai, vai. Sobra com alguém. Sobra com alguém. Sobra. Sobra. Ai, caramba. Agora já era. Agora já era. Mano, não adianta, mano. Quando a máquina, quando o FIFA não quer que você vença, não tem o que você pode fazer, cara. Eu fiquei tentando selecionar o Rodri no meio e não consegui, cara. Já umas duas, três vezes, cara. O cursor não vai no cara, velho. Aí você usa o analógico e também não seleciona. Aí você vê que não vai. Mano Fernandes, CR7. Icardi deixou. O Rodrigo já ligou o Neymar. Já ligou o Neymar. A situação está difícil agora, mano. Mesmo que eu faça o gol, a situação está embaçada. E o Icardi ainda perde. Segundo gol que ele perde, ele frente a frente. O goleiro faz uma boa defesa. Olha a bola no ao ar. É o Icardi passando. Boa bola. Icardi invadiu. Cara, esse goleiro está pegando tudo, cara. Ou o Icardi está perdendo tudo, ou esse goleiro está fazendo milagre. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Que defesa. Que defesa. Agora eu fiz. Agora eu fiz, mano. Agora eu fiz, mas não adianta mais nada, né, mano. Faltam dois gols e cinco minutos para fazer dois gols, cara. Eu vou tentar fazer alterações aqui agora, porque o time está bem cansado, cara. Não vou falar que eu estou jogando a toalha, mas eu acho que já é algo muito impossível, cara. Muito impossível, velhos. Então vamos lá. Vamos ver o que vai rolar aqui. Que embaçado, cara. Estou triste. Estou triste, rapaziada. Estou triste. Não estou feliz. Não estou feliz, porque eu joguei bem, cara. De novo, eu fiquei tentando selecionar o volante e não vai, cara. Não seleciona. Ou seja, agora... Não vai, mano. Não adianta. Não é para ser. Olha lá. Não é para ser, cara. Não é para ser, mano. Não adianta. Grimaldo. Vem trazendo a bola. Vamos. Vamos, Martial. Icardi. Olha o Icardi. Voltou. Martial. Rodrigo. Achou. Toni Kroos. Isso. Chong. Boa bola para o Icardi. Está lá mais um. Está lá mais um. Caraca. Caraca. Será, mano? Será nos acréscimos? Será que vai dar tempo? Eu acho que não vai, mano. Minha nossa, cara. Que isso. Olha isso, cara. Que resultado, mano. Que resultado. Precisa roubar a bola aqui já? Senão os caras vão ficar tocando. E o juiz vai acabar. Eu acho que não vai dar tempo, mano. Não vai. Já era. O juiz vai acabar. Ele não vai deixar dar o ataque. Nem consegui roubar a bola. Agora a... Final de jogo, rapaziada. Que triste, mano. Que triste. O United jogou tão bem, cara. Tão bem, mano. E, infelizmente, não deu para mim, cara. Não deu para mim. Eu fiz o possível e o impossível, cara. Mas, puta. Eu tomei tanto gol, cara. Tomei tanto gol que não podia ter tomado. 7x6 placar agregado. Uma partida impressionante. Impressionante. O United chegou 14 vezes. O Leipzig chegou 8. Bruno Fernandes, monstruoso. 9.4 para ele. O Icard perdeu dois gols na cara, mano. Se tivesse feito, hein? Se tivesse feito, a história poderia ter sido diferente, não é mesmo? E é isso aí, cara. Com esse resultado, infelizmente, o Manchester United é eliminado da Europa League aqui nas oitavas de final. 7x6 no agregado para o Leipzig. É triste, 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 cara. É isso aí, rapaziada. Vamos parar de lamentação. Infelizmente, o futebol é assim, né? Nem sempre se ganha. E, quando se ganha, nem sempre se classifica, não é mesmo? Então, se liga. Vamos focar aqui na Premier League. Premier League, somos líderes. Temos aqui, ó, 60 pontos de um jogo a menos. Liverpool, que vem ali na segunda colocação, tem 29 jogos e 57 pontos. Podemos ir a 63 e abrir aí uma boa vantagem. Próximo jogo agora é contra o Crystal Palace. Temos apenas mais 10 rodadas aqui da Premier League. Então, vamos focar e vamos tentar ser campeão, tá certo? Então, para o jogo aqui contra o Crystal Palace, eu vou de número 2. Eles vão de número 1. A gente vai jogar fora de casa. Fora de casa, eu vou com o time todo titular, mano. Vou com o time todo titular, porque eu quero abrir essa vantagem. Em 5 minutos, está chovendo. Você viu? Bora lá. Vamos lá, então, rapaziada. Eu já vou cortar aqui a parada. Bora lá. Vamos. Vamos, United. Vamos vencer, cara. Vamos vencer. Primaldo já brigou ali e conseguiu roubar a bola. Ai, cara, adiantei demais. Eu ia tentar tocar ali para o Neymar. Esperei o último minuto, mas eu esperei demais. E acabei fazendo a falta com o Neymar. Falta para o Crystal Palace aqui no início do jogo. Eles vão mandar essa bola lá na área. Quer ver? Falei? Não falei? Lá na entrada, pelo menos, o Maguire conseguiu tirar. Ai, o Crystal Palace chegando. O De Gea, monstro, salvando aqui o United, cara. Eu acho que não são só os jogadores. Eu também estou muito abatido aqui, cara. Não sei se isso faz diferença. Mas acho que os jogadores devem estar abatidos também logo após a eliminação aí. Mas vamos lá. Força, United. Força. Isso. Boa bola. Boa bola. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Oh, rapaz. Eu tentei sair aqui, mas não consegui. Vem zarrar. Wilfred zarrar. Boa, Semedo. Boa, Semedo. Saiu bem, Semedo. Bruno Fernandes. Tentou aqui. Achou o Rodri. Boa. Rodrigo. Isso, Rodrigo. Boa bola. Olha aí. Está impedido. Ah. Consegui a recuperação. Ao ar. Bruno Fernandes. Olha o Neymar. Olha o Neymar. Bruno Fernandes viu. E está lá. E está lá, mano. E está lá. Boa, Neymar. Boa, Neymar. Isso, cara. O jogo estava embaçado. O jogo está feio, mano. O jogo está feio. Mas ter United, ele deu uma... E eu acho que se abateu. Se abateu pelo resultado da partida anterior. Mas, enfim, está aí o Neymar lá na frente. Ele não perdeu. Olha o passe aí do... Nossa, que passe bonito, né, mano? Que passe. E a finalização também foi boa do Neymar. Está lá. 1 a 0. Zahá. Boa bola. Mandou no Sanches. Olha o Crystal Palace chegando. Ah, mano. O meu zagueiro nem pula, né? Ele nem pula, né, cara? Ele nem pula. Para que pular? Para que disputar a bola, não é mesmo? Para que? Vamos deixar quem está ali na sobra? Vamos deixar ele subir sozinho e empurrar para o fundo da rede, não é mesmo? Olha lá. Olha lá. Olha aí que legal, né? Não precisa pular, não. Para que pular, Grimaldo? Não precisa pular. Não. Olha lá. Não vamos disputar, não. Deixa ele subir sozinho e colocar para o fundo da rede e empatar o jogo, né? 1 a 1. Olha o Crystal Palace gostou do jogo, rapaziada. Zahá. Olha aí. Degeia na sobra. Nossa. Ainda bem que ele chutou para fora, cara. Ainda bem que ele chutou para fora. Só faltava tomar mais um gol de sobra. Eu ia ficar muito puto, cara. Eu ia ficar muito puto. Rodrigo. Boa bola. Boa bola do Rodrigo. Vamos, Icardi. Escapou do pênalti. Fez o corte. Icardi. Está lá. Que golaço. Está lá. Que golaço. Que golaço do Icardi. Pega a bola e põe lá no meio de campo. Vamos lá. Vamos mostrar que a gente quer jogo. Vamos mostrar que a gente quer jogo. Caramba, mano. Que golaço. Olha ali. Escapou do carrinho. Saiu do pênalti. Fez o corte. Trouxe ali. Nossa. Que paulada. Que golaço do Icardi. 2 a 1. United à frente novamente. Renato Sanches. Boa bola. Olha aí. Chegou aqui no Traoreta. O Neymar está marcando lá. Olha isso. Olha isso. Pelo amor de Deus. Cuidado, Zaga. Cuidado. Vamos, Grimaldo. Vamos. Isso. Icardi. Isso. Rodri. Boa bola para o Cristiano Ronaldo. Vamos, Cristiano Ronaldo. Vamos, Cristiano Ronaldo. Cortou. Tem aqui em cima. Isso. Bruno Fernandes. Eu tentei ajeitar para me bater. Não consegui. Fui desarmado bem na hora do chute, cara. Que droga. Olha que bolão enfiado para o Tomás. Rapaziada. Romagnoli. Faz a cobertura ali. E agora é escanteio aqui para o Crystal Palace, hein, rapaziada. Vamos fazer a alteração? Vamos aproveitar esse escanteio aqui e vamos mudar também, cara. Eu vou tirar o Neymar. Vou colocar ali o Martial. Vou colocar também... Cadê o Moise Kim? Lá no lugar do Icardi. E vou tirar aqui também o Cristiano Ronaldo. E vou colocar o Chong, beleza? Vou trocar nossos três atacantes. Porque eu quero fazer mais um golzinho, mano. Vou trocar todo o ataque. O nosso meio de campo está bom. Está meio cansado, mas está bom, cara. Os caras aguentam. Os caras aguentam. Confio neles. Então vamos lá. Três substituições feitas. Vai vir bola na área agora do United. Vamos, vamos. Vamos. Vamos tirar. Vamos tirar. Vamos tirar. Olha o Saku. Cabeceou ainda, hein. Boa. Martial conseguiu bem. Boa bola para o Chong. Agora caiu aqui no Kim. Olha o Martial passando. E o Kim viu. Olha o Martial passando. E o Kim viu. A bola é boa. A bola é boa. Vai, Martial. Capricha. Ah, não acredito. Não acredito. Tirou demais do goleiro. E saiu para fora a bola dele, cara. Não era para bater ele três dedos, né? Era para bater com a parte de dentro do pé, né? De dentro do pé. Mas, enfim. Maguire. Jogou com o Grimaldo. O Grimaldo viu a subida aqui, ó. Isso. Isso. Boa bola. Boa bola para o Kim. Vamos, Moise Kim. Vamos, Moise Kim. Trouxe para o meio. Ah, mano. Não acredito que eu perdi essa bola. Não era para eu ter perdido essa. Olha o Zaha. Joga muito. Joga muito esse menino Zaha, rapaz. Rapaz, joga demais. Joga muita bola. Ah, não. Não, 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 não. Não. Não, FIFA. Você não fez isso, cara. Não. Não é possível, cara. Não é. Olha isso. Olha isso, cara. Bicudou para frente. Olha isso, cara. Olha isso. A minha zaga não pula mais. Ela está grudada no chão hoje, tá, gente? Hoje ela está grudada no chão. O Zaha quase errou, cara. O Zaha jogando muita bola. Wilfred Zaha está jogando muita bola. Boa, Bruno Fernandes. Boa, Bruno Fernandes. Rodrigo. Ai, a bola do Rodrigo não foi boa. Não foi boa. Se passa, seria. Se passa, seria. Mas não passou. Olha aí. Olha, resolveram pular. Você vê quando resolve pular? Que maravilha. O que acontece? A gente consegue tirar a bola. Isso. Vamos, vamos. Vamos, United. Vamos, United. Isso. Bruno Fernandes. Tem aqui embaixo. Boa. Chong. Bruno Fernandes. Nossa, que defesa do Guaitá, cara. Que defesaça do Guaitá, mano. Que defesaça. Bruno Fernandes vai tentar jogar da curtinha. Se liga. Ao ar. A bola chegou no Chong. Eu não consegui ir para trás com ele aqui, mano, para bater. Nossa, Chong. Passa rápido essa bola, Chong. Não deu, rapaziada. Empate, cara. Empate. Está complicado para o United, cara. Está complicado para o United. Duas partidas. Duas partidas difíceis. 26-1, a gente venceu, mas não nos classificamos. E a moral do elenco foi lá embaixo, aí, com aquela desclassificação da Europa League, hein, mano. Bora para aquele treininho da semana do vídeo de hoje que ainda não tivemos. Olha o All War. All War. All War subiu para 86, cara. Esse racen... Ó, 21 anos, cara. 86 de over. É um monstro. Então, se liga aí, rapaziada. United está com um pontinho à frente, mas tem um jogo a menos. A gente vai fazer o jogo contra o Milds Bro, cara. Milds Bro. Tá ali na 19ª colocação. Geralmente, geralmente, eu simularia essa partida, cara. Mas eu vou jogar, porque você está ligado. Um pontinho de diferença, eu preciso vencer a qualquer custo, não é mesmo? Então, eu vou jogar. Para esse jogo, eu vou de alternativa. Os caras vão com o uniforme principal e vamos ter alterações no time, rapaziada. Eu vou tirar aqui o Romagnoli, cara. Vou colocar o Caldara para jogar um pouquinho. Vou colocar... Cara, na verdade, eu vou tirar só... Vou deixar só o Caldara, rapaziada. Eu vou deixar só o Caldara diferente ali. Eu preciso vencer, cara. Então, eu vou para cima. Vamos para cima. Porque, cara, geralmente, você pega esses times que estão lá na zona de rebaixamento. Então, eles vêm com a faca nos dentes, cara. Vêm com a faca nos dentes, doidinho, para conseguir uma vitória e complicar a minha vida. Então, ó, lendário. Cinco minutos, o tempo está bom. Ai, United, vamos vencer, né? Vamos, vamos, três pontinhos. Bora lá, então, rapaziada. Zero a zero. Rola a bola. Para o primeiro tempo, a bola é deles. Ricard disputou e ganhou. Cristiano Ronaldo mandou no meio. Bruno Fernandes. Isso. Ao ar. Boa bola do ao ar. Para o Neymar. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Para cima da marcação, Neymar partiu, bateu. Caça! Passou perto demais e não entrou, cara. Olha a jogada do Neymar. Mano, quase que saiu o gol do United, hein? Neymar Jr. chutou para fora. Nelson Semedo. Vem trazendo. Bruno Fernandes. Isso. Rodri. Grimaldo. Neymar pediu. Bola nele. Vamos, Neymar. Agora sim. Agora sim. Caramba. Escanteio, rapaziada. Escanteio. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Bruno Fernandes mandou na área. Olha, quase. Quase. Vai. Manda de novo. Manda de novo. Meu Deus. É embaçado. Está embaçado. Os caras estão tirando tudo. Maguire ajeitou bem aqui para o Semedo. Semedo carrega. Traz para a linha de fundo. Tem Cristiano Ronaldo mais atrás. Cristiano Ronaldo meteu no meio dos dois. Ao ar. Ajeitou para trás. Bruno Fernandes. Que jogada foi essa do United, hein? Oh. O United mandou bem para caramba. Se liga aí, ó. Sem medo. Cristiano Ronaldo meteu uma boa bola para o All War. Olha, que passe do All War, Bruno Fernandes, cara. Eu pensei que ele ia tentar o passe ali para o Neymar no meio, mas não. Ele viu o Bruno Fernandes lá. E olha, bateu bem, cruzado no contrapé do goleiro. 1x0. CR7. Vem tentando a jogada. Viu bem aqui. O All War. Olha aí. Olha a bola do Bruno Fernandes. Isso. Icardi. Uma bola. Que calcanhar para o Neymar. Chega batendo e bate mais um. Que isso, cara? Que isso? Nossa, da onde saiu aquele jogador? Olha lá os jogadores saindo de meio da placa e da torta. Torcida. Grimaldo. Roubou bem. Roubou bem. E o Neymar mandou boa bola aqui para o Bruno Fernandes. Vamos. Bruno Fernandes trouxe para o dentro. Opa. É pênalti lá, juiz. O juiz não deu nada, cara. O juiz não deu nada. Para mim foi pênalti, hein? Para mim foi pênalti. Opa. Olha aí. Que isso, cara? Agora é pênalti. Que isso, rapaz? Agora sim. Ô, louco. Dois pênaltis para o juiz marcar um, hein, mano? Vamos dar uma olhada de novo na jogada aqui. Eu acho que foi pênalti. Cristiano Ronaldo. Ô, louco. Sei lá, hein? Sei lá, hein, mano? Mas, enfim... Sei lá. Vamos lá. Deixa aí nos comentários se você acha que foi pênalti ou não. Olha o Cristiano Ronaldo. Partiu. CR7. Partiu. Bateu. Para fora. Para fora. CR7. Bateu. Tony Kroos. Tony Kroos. Tony Kroos. Boa bola. Bruno Fernandes. Isso. Isso. Martial. Prendeu. Agora sim o cruzamento saiu certo. Vai, vai, vai. Ai, quase que eu consegui recuperar essa bola. Agora eu peguei. Vamos, vamos, vamos. Bruno Fernandes. Isso. CR7. Boa bola. Neymar. Voltou. CR7. Bateu de primeira. Tá lá o dele. Tá lá do Cristiano Ronaldo. Aqui. CR7 faz o dele no finalzinho. E... Nossa senhora. Termina, né? Termina, né? 3 a 0. 3 a 0. É para fechar. Para fechar o jogo com chave de ouro do CR7. É jogada a tabela ali. Bruno Fernandes. Neymar. Olha, recebeu e passou de volta. Bateu de primeira. Bonito gol. Bonito gol. 3 a 0, rapaziada. Final. Final de partida. 3 pontinhos. 3 gols. Cristiano Ronaldo ainda na atilharia, provavelmente. E é isso, cara. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Gostei de ver. Se liga aí. O Mildes Brown chegou apenas uma vez e chutou para fora. Eu cheguei 13, cara. 13. Mas tá bom. Neymar, jogador da partida. 9,5 para ele. Então se liga aí, rapaziada. Ficou assim. 64 pontos contra 60 do Livre. Os dois times aí com 30 jogos. Tottenham e Wolves. 51 pontos. Estão meio longe, cara. A briga, pelo jeito, vai ficar aqui United e Liverpool. Mas lembrando que ainda tem bastante rodada. No próximo jogo, a gente vai pegar o Manchester City, que vem ali na quinta posição e pode sim complicar a vida do United. Principalmente depois daquela virada maravilhosa que demos em cima dele. Ele vai vir moendo. Vai vir mordendo os beiços aqui para descontar e tentar complicar a vida do Manchester United. Mas esse jogo vai ficar para um próximo vídeo, beleza? Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o like e compartilhar. E se inscrever no canal se estiver chegando agora. Grande abraço do Marshall. Vejo você no próximo. Tchau.